Quais são as maiores empresas do Brasil? Anualmente, a revista Forbes elabora o Ranking Global 2000, que reúne as 2 mil maiores empresas do mundo. Para realizar essa avaliação, a publicação considera não apenas um, mas quatro elementos para rankear as empresas. Faturamento, lucro, volume de ativos e valor de mercado. E nesse vídeo, separamos quais são as 10 maiores empresas do Brasil, segundo a apuração do presente ano. Vale ressaltar que para a Forbes, a Bembev é uma empresa belga, e todos os valores citados no vídeo estão em dólares. Então, vamos à lista! Número 10, Suzano. A empresa de papel e celulose acumulou faturamento de 7,59 bilhões de dólares no último ano, com lucro de 1,6 bilhão de dólares. Além disso, a empresa conta com ativos avaliados em 21,36 bilhões de dólares e valor de mercado de 14,66 bilhões de dólares. Número 9, Gerdau. A gigante brasileira do aço foi uma das grandes beneficiadas com a reabertura da economia e acumulou excelentes números desde então. O faturamento foi de 14,52 bilhões de dólares, com lucro de 2,87 bilhões. No total, a Gerdau acumula ativos avaliados em 13,25 bilhões e valor de mercado de mais de 10 bilhões. Número 8, Braskem. A empresa petroquímica teve faturamento de 19,57 bilhões de dólares, com lucro de 2,59 bilhões. A Braskem conta com 16,62 bilhões de dólares em ativos e valor de mercado de 6,76 bilhões. Número 7, Banco BTG Pactual. O banco de investimentos comandado por André Esteves contou com faturamento de 2,71 bilhões de dólares, com lucro de mais de 840 milhões de dólares. Considerado o maior banco de investimentos da América Latina, o banco conta com ativos avaliados em 68,31 bilhões de dólares e valor de mercado de 56,14 bilhões. Número 6, JBS. O frigorífico de propriedade da família Batista conseguiu sobreviver a um turbilhão de escândalos e vem se tornando cada vez mais forte no mercado internacional. Em 2021, a empresa teve faturamento de 64,99 bilhões de dólares e lucro de 3,8 bilhões de dólares. Maior player de proteína animal do mundo, a empresa conta com mais de 37 bilhões de dólares em ativos e 17,48 bilhões de dólares em valor de mercado. E se você quer saber todos os detalhes, desde a criação até os escândalos que envolveram a empresa, deixaremos o link para dois vídeos de nosso canal. Número 5, Banco do Brasil. Apesar de ser uma empresa de capital misto e sofrer críticas por fazer parte da máquina estatal, o banco público teve faturamento de 29,54 bilhões de dólares, com lucro de 3,4 bilhões. Com agências espalhadas por todo o país, a empresa acumula mais de 362 bilhões de dólares em ativos, mas um valor de mercado de apenas 20,7 bilhões. Número 4, Bradesco. O banco criado por Amadora Guiar continua no topo dentre as maiores empresas do país e, em 2021, conseguiu faturamento de 28,33 bilhões de dólares e lucro de pouco mais de 4 bilhões. Com ativos avaliados em mais de 296 bilhões de dólares, o Bradesco tem um valor de mercado de 43,16 bilhões de dólares. A história do fundador do Bradesco, Amadora Guiar, já foi contada em nosso canal e o link estará na descrição desse vídeo. Número 3, Itaú Unibanco. O banco privado se consolidou como o mais lucrativo do Brasil, com lucro expressivo de 4,96 bilhões de dólares. Com faturamento de 35,96 bilhões de dólares, o banco acumula mais de 372 bilhões de dólares em ativos e uma valorização de mercado de mais de 52 bilhões. Número 2, Vale. Antiga estatal, a Vale, que já chegou a ser a empresa mais valiosa da América Latina, acumulou faturamento de mais de 54 bilhões de dólares e lucro de incríveis mais de 22 bilhões no período. Apesar disso, os ativos da Vale estão avaliados em 89,61 bilhões e valor de mercado é de pouco mais de 82 bilhões de dólares. Número 1, Petrobras. Estatal brasileira de capital misto, a petroleira, conseguiu se tornar novamente lucrativa e ainda conseguiu multiplicar seu lucro nos últimos anos. Após superar o histórico de corrupção e má gestão, a empresa conseguiu faturamento de mais de 83 bilhões de dólares e lucro de mais de 19 bilhões de dólares. Além disso, a petroleira conta com ativos avaliados em mais de 174 bilhões de dólares e valor de mercado de mais de 83 bilhões de dólares, a maior valorização de uma empresa brasileira de acordo com a Forbes. Essas são as 10 maiores empresas do Brasil, segundo a Forbes. E para você, qual outra empresa deveria estar na lista? Compartilhe conosco nos comentários. E até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.